Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Bem representativa do que como o Vata Pitcaf é muito bom e como o Vata Pitcaf é muito ruim, dependendo do se ele está contaminado ou não, ok? Então, nessa metáfora, a água que joga no Gremlin é a toxina. Isso transforma a forma de ação dele de uma maneira drástica, ok? Não é do tipo assim, ah, eu estava sendo um carinha legal e fui começando a ficar um carinha menos legal e depois comecei a ficar um carinha não legal, depois comecei a ficar um carinha mais ruim e depois virei um cara ruim. Não, é assim. Estou um cara super legal e pá! Agora eu sou um cara super problemático. Entendeu a diferença? Como é que é essa relação? É assim que acontece. É assim. Não é gradativa. Não é gradativa, ok? Então, Vata Pitcaf se transformam de Datos em Doces em um determinado instante, pum, onde Ama passa a estar colapsado com eles. Como é que isso acontece? Isso daqui é super importante, certo? No primeiro estágio de Sanchai, todo mundo tem Manda Agni. E Manda Agni é a fabricação de, é a principal forma de fabricação de Ama. Ou seja, você comeu alguma coisa, aquilo não foi suficientemente digerido, por exemplo, você comeu, ficou com sono e dormiu. Aquilo que você comeu vai ser mal digerido, porque o teu metabolismo está ficando mais devagar, certo? Então, esse é um aspecto importante do Ayurveda. No estágio 1, que é o estágio que ninguém de alguma forma está treinado para ver, porque é uma coisa que é um desconforto que você não dá importância, é o estágio onde você fabrica Ama. Só uma pergunta, Tiago, fazer digestão dormindo necessariamente é produzir Ama, ou não? Fazer digestão dormindo é só nos casos que você fez uma refeição muito leve, e que você está muito cansado, mas assim, no geral, o Ayurveda dorme antes de comer. A gente entende que uma boa forma de você manter o teu Agni é dormir 5, 10 minutos antes do almoço. Você faz o Nath Chodhana, você está cansado, você não sabe se você está com fome, você faz o Nath Chodhana, deita em Shavasana uns 5, 10 minutos, aquilo dali dá uma sono e cada, quando você acorda, você acorda com fome. Fez um golaço, ok? Então, esse é um aspecto importante para a gente entender que no estágio 1, e aqui é estágio, tá? Aqui é 1, 2, 3, 4, não é A, B e C, que nem é parte de Sama Agni, que chama Manda e Tix. No estágio 1, o principal elemento que está, de alguma maneira, atrapalhando são os doxos. Na verdade, ainda não são doxos, são dados que estão em processo de virar doxos. Está começando a gerar toxina, ok? Como é que você vê isso? Essa parte é super importante e vocês anotem com bastante calma e atenção. Nesse estágio 1, o de cafa, você vê a língua da pessoa ficando mais inchada, ok? As extremidades mais frias e a pele ficando mais acinzentada. Necessariamente a língua fica inchada? Necessariamente, tá? Porque está pesado, está cheio de vir. A pele acinzentada é difícil ver. Não, desculpa, o de cafa não está ficando com a pele acinzentada, a pessoa está ficando um pouquinho mais pálida. Eu estava pensando em divado, tá? Que foi ontem quando o teu plano baixou e eu falei, tá vendo? É, eu falei, olha como é que ela está mais cinza. E na hora que eu falei, todo mundo viu, você ficou vermelhinho de novo. Mas é uma expressão. Depois, quando alguém ficar mais bateado aqui, eu vou mostrar. Isso é vato, tá? Para você conseguir perceber isso. Então, nesse estágio, os atributos de cafa você está olhando, que são mais preponderantes. Depois, se vocês quiserem assistir o Ayurveda do Bem Viver, eu explico todos os atributos de cafa, todos os atributos de piro, todos os atributos de vato, de uma maneira bem detalhada. Aqui eu estou chamando a atenção para alguns aspectos que você pode ver clinicamente. Ok? Então, a pessoa está com... Se você pedir para ela mostrar a língua, ela vai estar com a língua mais inchada, com eventuais algumas marcas de dente. Ela vai estar um pouquinho mais pálida e ela também vai estar um pouquinho mais fria. Ok? São atributos de cafa que estão aparecendo. Certo? Nesse caso aqui de pita, a pessoa vai estar se sentindo um pouco mais quente. Ela vai estar se sentindo um pouco mais... Com uma sensação de abafado. Com uma sensação de... Um certo grau de incômodo, assim. Se chega uma coisa... Um calor, assim, que está... Essa boca, assim, é porque tem muito gosto ácido. Essa galera que, tipo, seja inverno, seja verão, seja outono, tem que dormir com um ventilador, é um agravamento de pita? Tipo, sente o calor. No geral, pode ser. Porque tem uma galera... É. No geral, esse excesso de calor de noite no inverno é um sinal de que o pita não está arrefecendo. É... E aqui, no... E aí, a gente está um pouco mais vermelho também, tá? Tem calor, tem vermelhidão e tal. Nesse caso de vata aqui, deu para anotar, o de pita já? A pessoa, você vê... E aí, na língua dele, se você ver, não vai estar uma língua muito vermelha. Mas o aspecto da língua nem é tão importante para ver o de pita. Mais o rosto aqui, nariz, essa região aqui. Você vê vermelho. Essa região daqui é a região que concentra mais pita na face. Então, se você olha para essa região daqui que tem vermelho, você vê a pessoa dizendo que está com mais calor e que ela não está com uma sensação assim, ai, liga o ventilador. Não pede para ligar o ventilador porque ela está muito úmida e não está aguentando. Então, ela começa a sentir que as coisas estão mal paradas. Faz a cacá assim. Faz essa respiração assim. Sempre que você respira pela boca, esfria também. Então, ela é uma espécie... Que é uma forma do sistema resfriar também. Aqui, no caso de vata, os atributos que estão preponderando é principalmente de frio. Então, a pessoa fica mais com as mãos e pé frio. Ela fica com o rosto um pouquinho mais azulado, um pouquinho mais acinzentado. E a língua dela também, se você for ver, tem uma aparência mais de azul. Arrocheada. Ok? Então, nesse caso daqui, o principal coisa que você faz é tratar vata, pita e cafa. Porque essas são as principais coisas em questão. Como é que você trata vata, pita e cafa? Você trata corrigindo o agne. Para que ele ponha vata, pita e cafa. O maestro ponha lá o cara do violoncelo para tocar direito. Põe o cara da guitarra para tocar direito. E põe o cara da flauta para tocar direito. Então, nesse ponto um, nosso foco terapêutico é no agne. Isso é super importante. Isso caracteriza a fase um. Ok? Por quê? Porque da imã da agne. A gente definiu aqui em cima. Então, a forma da gente trazer de novo vata, pita e cafa para serem bons mocinhos é secar eles. Em um certo grau. Eles estavam começando a chegar perto da água. Aí a gente tira a água lá de perto para eles não mergulharem na bacia de água e virarem gremlins malvados. Ok? Quem é que faz isso? É o agne. A gente tem que cuidar do agne. O vata, pita e cafa, ele não virou o gremlins molhado aqui. Ok? A toxina está se formando. A bacia de água está chegando perto. Deu para ficar mais ou menos claro? No segundo estágio, a imã já molhou uma parte. Mas não molhou tudo ainda. Certo? Tem uma presença de toxina. Mas o agne, ele ainda, de alguma forma, as coisas estão dentro do trato digestivo. Então, o agne ainda tem algum grau de resposta. Certo? Enquanto está dentro do trato digestivo, o jatar agne, ele ainda é um cara que consegue reagir. Só que você não vai conseguir reagir só com o teu agne de uma forma simples. Você tem que jogar ervas para aumentar a potência do agne. Você tem que dar uma injeção de prana no agne para ele poder dar conta de segurar o caldeirão que está mexendo. E aí você vai mexer no outro cara lá junto, que é a erva, para segurar as coisas e aquilo não entornar. Certo? É mais ou menos isso. No primeiro, a coisa está esquentando e você não tem tanto balanço. No segundo, a coisa esquentou e está balançando assim. Ou vai entornar, ou vai entornar, ou vai entornar. O que você tem que fazer? Você tem que botar um monte de erva para o agne conseguir segurar o negócio e botar aquilo para a temperatura ou para a forma como é adequada. Ok? Então, você tem que usar ervas dípana, que vão ser ervas que vão melhorar a capacidade do agne de combater. Manda agne, triste na agne e lhe chama agne. Certo? Aqui, o maestro, ele estava só começando a receber o coisa que intoxica ele, mas ele ainda não tomou. Ele está com aquilo na mão. Certo? No caso aqui da nossa ilustração, aqui era um licor, um negócio assim, mascafo. Aqui era um LSD e aqui era um pó. Certo? Por uma questão mais das características. Mas o maestro ainda está com aquilo na mão, ele está quase se ferrando. Aqui ele tomou e ainda está sentindo os primeiros efeitos. Ele ainda, o violoncelista, o guitarrista e o flautista estão pegando a batuta, mas ele ainda está ali. Porque ainda está dentro do canal de estilo. Então ele ainda tem algum grau de reagir. Só que ele só vai reagir se chegar o outro diretor da escola e aí pegar a batuta com ele, puxar e devolver para o agne. Ok? Entendeu qual é a ideia dessas ervas dípanos? É fazer com que a gente tenha capacidade do agne perder o processo de intoxicação, não sobrepujar as características do agne. Tá? Nessa hora, o que acontece? Se a gente não usar as ervas dípanos, começa a ter um grau grande de toxina. Certo? O que estava produzindo um pouco de toxina com esse mandagno daqui, light, aqui começa a produzir um grande grau de toxina. E aí, nessa etapa aqui, o gremlin já foi todo molhado. E aí, o vata, peta e cafa, qualquer um deles faz... Eles já querem fazer bagunça. Ok? Como é que eles querem fazer bagunça? Nessa hora, eles conseguem, tipo, abrir a porta do lugar onde eles estão ensaiando e chegam os amigos para atrapalhar. Os amigos da pesada que amam. Ok? Esses amigos da pesada que são um grande problema da história. Eles fazem a cabeça de vata, peta e cafa e transformam os atributos de pró-saúde em atributos de pró-doença. Ok? Então, nessa hora, o que a gente está fazendo? A gente está chamando os inspetores, as ervas dípanos, para pegar aqueles caras ali na entrada. Eles estão ali já gerando uma bagunça, mas ainda não fizeram uma completa perda de controle dentro do processo digestivo. Esse é um aspecto muito importante. Eu sei que isso, assim, no início é uma informação meio blé, mas eu vou reforçar para ela se tornar uma informação relevante. O principal característica desse estágio, o segundo estágio, é que vata, peta e cafa, algum deles já está contaminado e que ele está prestes, ele está buscando uma forma de sair dali do canal digestivo, onde o agne ainda consegue coibir eles. Ele está querendo fazer a bagunça sem que esteja pessoas que possam parar a bagunça dele de uma maneira, assim, mais imediata. No pré-culpa. No pré-culpa, tá? E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão.